Rádio Web, região oeste de Santa Maria, se faz presente também no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, na praia de Arroio do Sal, próximo a Torres e próximo também a Capão na Canoa. Temperatura agradável de 27 graus, um ventinho muito agradável de se estar aqui na praia, porém já esse horário já pouquíssimas pessoas caminhando, fazendo seu esporte, o rapaz ali fazendo seu esporte, o Salva-Vida ainda presente, já estão se recolhendo, uma praia bem, bem deliciosa de passar as férias, porém está marcando chuva agora para sábado e domingo, chuva também prevista para hoje à noite, na noite de sexta. Transmitindo direto aqui de Arroio do Sal, região da praia norte do estado do Rio Grande do Sul, diretamente para a Rádio Web, região oeste de Santa Maria. Os poucos integrantes aí da praia estão aí, os quero-quero, fazer presente aí. E aí